Veja só que incrível é esse piercing subdermal. Ele não é perfurado, é somente feito uma incisão bem pequena na pele. Gente, eu estou aproveitando as vitórias da nossa seleção brasileira na Copa e ganhando uma renda extra apostando no Brasil no site da CBET. É rápido e confiável. Se você quiser também, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado.